A Samsung apresentou o mais recente smartphone em Nova Iorque, o Samsung Galaxy S8. O S8 é o primeiro telefone lançado pelo gigante da Coreia do Sul desde a retirada do mercado do Note 7 em outubro devido à propensão das baterias ao incêndio. A Samsung perdeu 5 milhões de dólares de lucros e a Apple passou a ser o maior fabricante mundial de smartphones no quarto trimestre. O Samsung Galaxy S8 chega ao mercado a 21 de abril. A Samsung Galaxy S8 é o primeiro telefone.